Maquiagem sem base? Como assim, né? Aquela maquiagem que eu uso no dia a dia, sem usar bases. Sim! Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu sou Débora Garcia, bem-vindos ao meu canal, meninos e meninas. E já deixa like no vídeo se você gosta desse tipo de maquiagem. Vou mostrar aqui produtinhos coringas na hora de você se maquiar aí no dia a dia. E uma maquiagem leve, uma maquiagem que não precisa de base e vai te proteger o dia todo. Produtos coringas! Não esqueçam, coringas pro dia a dia. Primeiro, gente, que eu passei esse gloss aqui pra testar da Vivai. É um gloss novo e ele promete aqui o volume dos lábios com colágeno ativo, efeito bocão em minutos. Gente, e eu tô sentindo... Olha a coloração aqui do contorno dos meus lábios. Começa a ficar mais inchadinho. Eu tô sentindo muito que esse gloss faz efeito. Maravilhoso! Não tava dando muito por ele, não. Ele tá ativando a circulação e tem um cheirinho maravilhoso, uma embalagem linda. Vou usar sempre. Deixar na bolsa. Achei maravilhoso. Ai, tem até uma pimentinha aqui, ó. Zé que tarde bastante. Mas vamos lá. Eu sempre passo um primerzinho. Aqui eu já hidratei a minha pele, já limpei, já hidratei. E eu passo um primerzinho. Que eu tô testando agora esse Smooth Blur da Ruby Rose. Então eu sempre venho com um primerzinho pra segurar realmente essa maquiagem. Mesmo no dia a dia, eu passo aqui nos meus poros dilatados. Eu gosto que dê realmente uma segurada, né, na make. Esse da Ruby, ó. Da linha Glass. A gente já tem aqui no canal vídeo sobre a linha Glass. Eu deixo o card aqui em cima pra vocês. Eu sempre vou deixando o card aqui em cima pra vocês. E todos esses produtos que eu testo e indico, eu deixo um link pra vocês. Da onde encontrá-los? Aqui abaixo do vídeo, num comentário fixado, tá? Então fica bem ligadinha nos comentários fixados que eu deixo. Tem o link de tudo, ó. Primerzinho. Só na área aqui onde eu tenho poros dilatados. E tá tudo certo. Gente, sobrancelha no meu caso é bem complicado. Eu peguei essa lapiseira aqui Melu. Essa que tem o gelzinho fixador. Eu já fiz resenha pra vocês lá no Instagram. Inclusive me sigam lá no Insta. Eu sempre posto resenhas mais detalhadas pra vocês lá. Vou deixar o endereço aqui do meu Instagram, aqui abaixo. E sobrancelha no dia a dia? Eu não faço muita coisa não. Só uma ajeitadinha. E tá tudo certo, ó. Nada demais. Que é dia a dia. Então preciso correr. Ó a diferença aqui já dá. Tô correndo ali, meu bem. É rapidinho. Mas dá uma conferida na resenha dessa lapiseira lá no Insta. Aí você vai saber por que que eu não vou usar esse gelzinho aqui, ó. Porque é uma lapiseira do, né? Aqui você tem o produto. E aqui você tem o gelzinho. Aí lá você vai descobrir por que que eu não vou usar esse gelzinho. Nossa, tá agindo mesmo, hein? Meus lábios estão vermelhos, olha só. Fiz as duas sobrancelhas. Aí faço, gente, bem rapidinho, assim. Só pra tchuk-tchuk ali pro dia a dia. Agora eu vou usar o gel brown da Natália Capelo. Embalagem dele. E esse aqui é o aplicadorzinho. Bem fininho. Gente, ele não deixa aquele efeito brow lamination. Os pelinhos pra cima há muito tempo, não. Mas ele deixa assim, ó, bonitinho. E eu tô acostumando de novo a deixar minha sobrancelha assim. Sem deixá-la no efeito brow lamination com os pelinhos lá em cima. Então, pra ficar assim, dessa forma, ele é bem-vindo. Ele deixa no lugar assim. Sobrancelha é isso. Eu passo meu gelzinho, ela fica ali no lugar. Mais naturalzinha, tá vendo? Eu gosto assim bastante. E a base, né? Não teremos base. Porque precisamos o quê? Proteger essa pele. E se a gente consegue um produto que proteja a pele e que ao mesmo tempo tenha cobertura de base, É sensacional. E eu tô testando esse protetor solar da La Roche. Eu tô amando ele. Eu tô gostando muito desse protetor. Acho que vale super a pena. Esse aqui, ó, proteção 60. Olha só no rosto, né? Eu gosto de uma proteção assim. Essa cor é a 3.0. E ele promete aqui alta cobertura. Proteção UVB, UVA, antioxidante. É o Antelius Ultra Cover. Olha que bacana, gente, as informações aqui na frente. Eu acredito que valha a pena sim. Uma proteção solar UVA, UVB. E com cor ainda. Olha só isso, ó. Eu, particularmente, gosto muito. Acho ele bem fluido. Gosto de aplicar com pincel. Eu tenho esse pincel aqui da Marquette. Essa marca aqui, eu acho que ela ainda existe, a marca. Mas ele não tem numeração. Só que esse pincel Kabuki Topo Reto, ele é tão bom. Eu gosto muito. Nossa. Muito, muito. E olha só, gente. A cobertura deste indivíduo de La Roche. Tô deixando os preços pra vocês aí na tela. Dere, tem outra opção mais barata? No momento que eu tô gostando, outra opção mais barata. Eu posso indicar, apesar que eu acho que não é tão mais barato. O da Natura. Eu vou deixar pra vocês aqui na tela. Mas ele não é tão mais barato. Só que eu gosto também bastante dele. Principalmente porque a minha pele, ela é mista. Então, ela tem a zona T aqui mais oleosa. E ela tem as extremidades mais secas. Mas a parte oleosa é bem oleosa. Você fala, Dere, não tá muito claro pra você? Gente, vocês vão ver. Ele acaba se adaptando com o tom de pele. Essa cor é 3.0, mas deu super certo depois no final. Vocês vão ver. Fora que você aplica pó também, né? Porque eu sempre aplico pó. Ah, né? Mas é um protetor. Sim. Mas eu, como eu tenho a pele mista, a parte oleosa é bem oleosa, eu gosto de aplicar pó. Daí, a quantidade de protetor que eu devo aplicar? Eu sempre aplico quatro dedos. Quatro dedos da mão. Eu sempre aplico. Aplico assim em cada dedinho. E vou aplicando. Mas como eu apliquei direto aqui na pele, acaba sendo até mais, gente, do que os quatro dedos, tá? A quantidade que eu coloquei, que eu já tô acostumada a fazer assim. Olha como fica bonita a pele. Esse pincel é tudo de bom. Meu Deus. E olha como fica bonita a pele. Eu não gosto de sujar a mão com maquiagem. Me dá um pouquinho de gastura. É, maquiadora eu não gosto de sujar a mão com maquiagem. Sujo, mas eu tô sempre ali, lavando, limpando. Então, eu não gosto de aplicar o protetor solar com a mão. Já fiz isso, mas não gosto muito. Então, sempre aplico com pincel. Agora, eu deixo ela sentar na pele, né? Olha só como ficou lindo. E aplico um pouquinho só de corretivo. Que, inclusive, eu vou testar esse aqui. O Perfect Correction. Da SP Colors. Eu peguei esse na cor 2. E eu tento não aplicar um corretivo muito claro. Pro dia a dia, eu acredito que vai atrapalhar, na verdade. Então, eu aplico aqui em alguns pontinhos. Esse que não é tão claro. Não é a cor da minha pele, mas ele não é também tão claro. E não aplico em muitos pontos, não. Só aplico assim, um pouquinho no nariz. Só dessa forma. Venho com a esponjinha. Inclusive, gente, essa esponjinha da Ruby Rose tá tudo de bom, hein? Vou fazer resenha pra vocês lá no Insta também dela. Tem esses recortes maravilhosos. Ela tá incrível, essa esponjinha. Nossa, fora que muito macia. Aqui ela tá úmida já. Um pouquinho de corretivo, pois aí é muito de gosto. Só se você tiver um pouquinho de olheira. Eu tenho mais na pálpebra, mancha. Então, eu aplico um pouquinho de corretivo. Faço a correçãozinha. Dou uma clareadinha aqui. Por isso que não pode ser um corretivo tão mais claro, não. Já digo aqui pra vocês, gostei muito do corretivo também, viu? Corretivo que tem cobertura, mas ao mesmo tempo ele não é seco. Espalha super bem. E olha só, eu tenho uma pele com cobertura. Sem base. Aqui eu tô com protetor solar com cor, gente. Isso é sensacional. Eu acho sensacional. Pó, o que que eu faço? Eu gosto de aplicar pó. Eu, minha pele que isonatei, eu gosto. Eu vou pegar um pozinho. Esse aqui eu vou testar também. Ele é da da Pop. Eu falo testar, mas já é uma dica de um produto coringa. Um pó solto, bem fininho. E que seja assim, ó. Tem um pouquinho de cor de pele. Não seja branco demais ou amarelo, dependendo, né, do seu tom de pele. Mas que seja assim, que tem um pouquinho de cor o pó. Isso é bem legal. Esse aqui é o pêssego. Da da Pop. Pega um pó bem fininho. Vou aplicar em algumas áreas, que é onde o protetor solar ou a base acumulariam. Então, eu vou aplicar com um pincelzinho. Eu tiro qualquer vinquinho que tiver do meu corretivo. E vou aplicar aqui com um pincelzinho. Pra já ir deixando a minha pele seladinha, secinha. Olha só a diferença. Isso aqui é o que vai fazer durar no seu dia todo a maquiagem. Você selando dessa forma. Ó, aqui eu também gosto de... Eu venho com o próprio pincelzinho mesmo. É legal passar esses pincelzinhos em áreas menores. Bigodzinhos, chinês. Pra não marcar. Eu gosto, gente. Qualquer protetor solar, base, eu gosto de estar selando, tá? Principalmente no verão, né? Tira os vincos. E selo. Pele seladinha. Vocês viram aqui que eu selei mais a zona T, onde eu tenho a pele oleosa, né? As extremidades não precisa tanto. Vou tirar o excesso de pó. Sempre traz pra baixo, porque a gente aplicou também o protetor solar com cor no pescoço. Tira todo esse excesso. A gente aplicou com um pincel pequenininho, mais de precisão. Então fica excessos mesmo. Mas aqui eu tenho uma camada fina de cobertura com proteção, que pro dia a dia é sensacional isso, viu? É verdade. Não vai te incomodar e você tá protegida. Agora eu vou pegar o meu blush, que tá sendo o blush da vida. Que é o Dust Sunny Chicks, da Mari Maria. Gente, dá um bronze no rosto esse blush. Você não dá muito por ele assim, não, olhando. Uma mãozinha e tá... Gente, mas ele tem um pouco de coral junto e ele dá uma corada. É maravilhoso. É o meu blush da vida, que tá sendo agora. Porque fica muito lindo. Muito, 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 muito. Parece que você tá bronzeado. Então, né, ok. Parece que eu tô bronzeada, tá bom, então. Ele é lindo, 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 lindo. Eu comprei porque eu achei diferente a cor. Pensei, será que vai dar certo e tal, né? Mas deu super certo. Aqui eu nem aplico contorno. É uma maquiagem pro dia a dia. É uma maquiagem pra você fazer ele rapidinho, pra você sair com produtos coringa. Então eu venho com blush da vida. Ah, deixa eu mostrar. Olha a diferença. Que eu já tô aplicando, mas dá muita diferença esse blush. Ele fica lindo. E se você quer dar esse efeito de sol mesmo, de bronze, não esquece aqui, ó. Meu narizinho. Dé, por que que você não faz contorno? Porque o meu blush, ele já vai fazer essa vez aí do contorno, tá vendo? Ele já vai dar aquela alongada no meu rosto. Usando dessa forma que eu tô usando, né? Trazendo ele nesse C aqui. Então ele já vai fazer a vez do contorno, tá tudo certo. Assim, como ele já vai fazer a vez da sombra. Eu já vou trazer também ele como sombra. Eu acho que vale muito a pena trazê-lo como sombra também. Então já venho aqui. Nananã, já tá aqui mesmo. Tô corrida, meu dia tá corrido. Ó, um produtinho só já faz tudo. É o produtinho coringa que eu tô prometendo aqui pra vocês. Exposição versáteis. Você consegue fazer a make toda aí com eles. Olha só. Aí o que que eu posso fazer também? Posso pegar o meu blush, a mesma cor, e aplico na parte de baixo aqui, ó. Também. Um produtinho só. A gente já faz esse olho que pro dia a dia, né, gente? Tem que ser algo rápido, prático de fazer. Adoro fazer também essa partinha aqui de baixo. Dia a dia. E aqui pra selar, na parte de dentro, eu pego o próprio pó, o próprio que eu usei, da da Pop, e selo aqui, ó. É o próprio pó. Eu gosto de selar esse meu cantinho, porque ele é bem profundo. Então acho que tem que trazer uma luminosidade aqui pra ele, sabe? Aí eu selo aqui. Selo abaixo da sobrancelha, com o próprio pó. E o olhinho tá aqui feito, ó, pro dia a dia. Bem rápido. Oba, já tô aqui aplicando máscara de cílios. Peguei meu Curvex aqui. Eu gosto de usar Curvex, tá? Eu acho que faz toda a diferença. Essa aqui é da Real Love, é bem baratinho. E agora eu venho com a minha máscara. Eu já tava até aplicando ela aqui, da Shiglam. Essa máscara é perfeita, é ótima. Porque ela é duro, né? Então ela tem um lado com esse aplicador mediano. E o outro lado é um aplicador mais fininho. Que vai lembrar até a No Limits da Avon. Ó. É legal você aplicar aqui na parte de baixo, ele. Porque ele não suja tanto. Aqui eu dei umas sujadinhas, já vou limpar. Ó. Dá uma agoninha, né? Tem que esperar secar pra limpar. E agora, dá até pra passar aqui também. Mas eu não gosto muito desse fininho. Aqui nos de cima, acho que ele não faz tanta diferença, não. Agora o outro lado, mediano, acho que fica bem legal. Eu gosto de bastante máscara de cílios. Inclusive aqui no canal, se já saiu, eu ponho card aqui em cima. O meu top 5, aplicando as minhas 5 mais com vocês. Eu aplico elas nos cílios pra vocês verem o quanto são boas, gente. Ó. Essa máscara aqui é muito boa. Muito. Eu gosto muito dela. Curva, deixa os cílios definidos. Alonga. Aí como fica lindo. Dá só uma sujadinha, mas aí a gente limpa rapidinho. Ó. Segunda camada. Ela não suja muito não, viu? Bastante máscara de cílios. Ai que linda que ela é. E olha como fica bem delicada. Eu gosto muito da forma que fica. Delicadinha, sequinha na pele. Proteção solar, gente. E com cor ainda. Ô beleza. E daí pros lábios. Eu vou aplicar um lapisinho. Esse aqui é o Nude Rosé Ultra Easy Lip Liner da Kiss. Ó. Vou aplicar ele. É que eu gosto. Mas você aqui pode ir direto pro seu batom, seu gloss. Eu acho que dá um tchanzinho. É uma cor mais pro dia a dia, né? E esses lábios são muito bons. Fora que eles são baratinhos. Maravilhosos, hein? E proteção eu gosto muito. Que é também da Kiss. Os Balm Up. Eles tem fator de proteção 10. Então acho que pros lábios você tem também que ter essa atenção de proteção. Eu tenho a cor Get Up e Look Up. A Look Up, acho que eu vou passar ela. Que é bem de boinha. E a Get Up é mais rosinha. Get Up, Look Up. E o legal é que tem também nesse produto óleo e manteiga de coco. Ácido hialurônico e manteiga de karité. Olha que legal. Isso fica dentro do núcleo. Tem um núcleozinho em color. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. E tem a corzinha ao redor. Olha que legal. Eu adoro esse tipo de produto. Que é um produto que vai hidratar os meus lábios. Tem propriedade de tratamento. E vai proteger também. Tem fator de proteção 10. Fator de proteção 10. Então você dá uma retocada aí, né? Durante o dia. Eu vou passar o Look Up. Que é o nudezinho. Ó. Como eu já tô de lápis. Labial. Então eu passo uma cor bem clarinha. Um balme. Que vai proteger os meus lábios. Vai hidratar os meus lábios ao mesmo tempo. E... Gente, vai deixar essa corzinha linda. Que corzinha linda, né? Amei. Amei demais. Olha só isso. E você fala... Daí durante o dia. Pra proteger o meu rosto. Porque o protetor solar a gente tem que aplicar de 4 em 4 horas durante o dia. Pra você realmente ter a proteção durante o dia todo. A maquiagem por si só. Ela já protege o seu rosto. Porque você tem uma camada aqui. De pó, de corretivo, de base. Quando você tá de base aqui. Eu tenho de protetor com cor. Tenho aqui o pó. Tenho aqui blush. Tenho aqui algumas camadas de produtos. Que vão me proteger. Mas, durante o dia. Eu gosto de aplicar esse pó aqui. O pó facial da Vult. Eles tem proteção, gente. UVA e UVB de 90. 90. Essa cor aqui é a médio. E ele ainda tem ácido hialurônico. Ele não deixa a pele totalmente ressecada. Então, durante o dia. Eu vou fazer o que? Ele ainda vem com esponjinha e tal. Durante o dia. Eu tô lá. Levo meu pozinho. Proteção 90. Pego um pincelzinho também que eu tenha. Ou com a própria esponjinha. E com a esponjinha que vem nele. Você vai ter uma cobertura maior. Então, eu gosto de aplicar com um pincelzinho. Eu tenho um menor na bolsa. Um bem mini, assim que eu ando com ele. E, ó. Venho aplicando na pele. De quatro em quatro horas. Essa dica aqui do final. Quem ficou até o final. Tem uma dica. Uma super dica, né? E pronto. Você vai ter proteção. Vai deixar a pele secanha. Toda de bonequinha também. É isso. Olha só a make. Olha essa make, galera. Se você gostou das dicas, gostou da maquiagem, gostou dos produtos que eu usei, né? Os produtinhos coringas. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui no canal também. E dar uma conferida no comentário fixado. Onde tem aqui esses produtinhos pra você adquirir. Com ótimos preços. E é um link seguro. Meu link seguro. Fora que você ajuda também o meu trabalho por aqui. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Um super beijo. E até os próximos. Beijão. Tchau, gente.